Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, tudo bem com vocês? Que bom, muito bom. É a semana muito boa, né? A semana que dia 5 começa, The One English Learning Center. E isso é extremamente importante, muito bom. Conto com a presença de todos vocês, matrículas abertas, ok? Rua Prudente de Moraes, número 352. Rua Prudente de Moraes, número 352, ok? Inglês e Espanhóis, aqui na The One English Learning Center. Mas sem tropeçar, porque está precisando melhorar aqui o asfalto da cidade, né? Que é descaminho aqui, ó, tá vendo? Aqui melhorou, até aqui tudo bem, mas não é só a turma da pracinha ali, né, gente? Da praça, ali daquela pracinha, eu não sei o nome, a pracinha ali, né, que foi restaurada, A turma aqui do Jardim Samambaia, a turma aqui da região, ela precisa também, né, de menos buraco, menos asfalto, né? Porque afinal de contas, a gente, nós somos fitness, nós gostamos de fazer caminhada e nosso carro também agradece, tá? Porque é uma manutenção constante, né, em cima disso. Precisa aproveitar esse momento, hello, pederneiras, os seus gestores de ped... Oh, I'm sorry, não é pederneiras, não. Hello, Barra Bonita, cidade de Barra Bonita, nós precisamos, senhores gestores, tá? Aproveitar que vocês agora estão em uma época de eleição, precisamos de pessoas que, pelo menos... Que, pelo menos, façam o básico, né, gente? Nossa, muita gente... Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas desempregadas, precisando de alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim, tem que... Nossa, gente, é uma coisa... é punk, viu? É uma situação punk. Então, vamos colaborar. Buracos como esses, ó, 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 é impossível caminhar, fazer caminhada desse jeito, tá? Então, senhor prefeito, por gentileza, faça por onde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. O que é isso?